Não quero ficar sozinho Sem você eu tenho medo De me entregar E me aventurar com uma outra pessoa Sinto falta do sorriso Sinto falta do seu beijo Te acariciar E se você voltar Fica tudo na boa Eu sei que eu errei até demais Confesso não te dei valor Esqueço o que passou Deixe pra trás E vamos começar um novo amor Te peço não me deixe assim Sinto falta de você Me diz o que é que eu faço Pra rever o seu sorriso Você sabe que eu preciso de você Do seu amor Eu juro não aguento mais Você tá me tirando a paz Adoro o seu jeito O seu beijo me alucina Você é a minha sina Sem você não sei viver Não quero te perder jamais Amar você é bom demais Não quero ficar sozinho Sem você eu tenho medo De me entregar E me aventurar com uma outra pessoa Sinto falta do sorriso Sinto falta do seu beijo Te acariciar E se você voltar E se você voltar Fica tudo na boa Eu sei que eu errei até demais Confesso não te dei valor Esqueço o que passou Deixe pra trás E vamos começar um novo amor Te peço Te peço Não me deixe assim Sinto falta de você Me diz o que é que eu faço Pra rever o seu sorriso Você sabe que eu preciso De você Do seu amor Eu juro Não aguento mais Você tá me tirando a paz Adoro o seu jeito O seu beijo me alucina Você é a minha sina Sem você não sei viver Não quero te perder jamais Amar você é bom demais E desde o que é que eu faço Pra rever o seu sorriso Você sabe que eu preciso De você Do seu amor Eu juro Não aguento mais Você tá me tirando a paz Adoro o seu jeito O seu beijo me alucina Você é a minha sina Sem você não sei viver Não quero te perder jamais Amar você é bom demais E desde o que é que eu faço Pra rever o seu sorriso Você sabe que eu preciso De você Do seu amor Eu juro Não aguento mais Você tá me tirando a paz Adoro o seu jeito O seu beijo me alucina Você é a minha sina Sem você não sei viver Não quero te perder jamais Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você